Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando no Faxland, exatamente. Onde hoje vamos destravar uma das coisas que tá rolando aqui. Vamos começar a soltar essas máquinas, começar a fazer um monte de máquinas aqui. Porque hoje a gente vai fazer uma fábrica de processadores, exatamente. Porque a fábrica de processadores vai conseguir eu destravar o Applied daqui pra frente. Conseguir fazer todas essas máquinas que eu expliquei no último vídeo. Pra quem não viu o último vídeo, eu vim aqui, eu fiz isso aqui, expliquei como é que funciona do Applied. Como é que faz crafting automático, como é que usa as máquinas. E eu expliquei o conceito de como funciona o crafting automático do Applied. Ah, mas no Fax, eu tô jogando o mesmo modpack que você. Eu tô jogando o OTM6 e eu tô usando o Refined. Como é que faz? Você não vai explicar o Refined? Galera, o Refined é o seguinte. Se você quiser usar o crafting refined, você faz o seguinte. Ah, quero fazer a crafting table do Refined. Você vai, no lugar disso aqui, desses dois aqui, no lugar dessa coisa aqui, esquece. Você pega um crafter, bota o crafter lá, encostar no seu sistema onde você quiser e bota o negócio de crafting lá. Ele vai fazer o crafting de crafting table. Ah, mas não, eu quero fazer o crafting de processo. Você vai colocar o crafter em cima do negócio aqui e vai colocar o pattern de processo dentro do crafter. Ele vai jogar o item pra dentro do negócio aí. É igualzinho. Só que só usa o crafter. Você vai ter também o ME Pattern, o Terminal de Pattern igualzinho. Você vai ter que ter o patternzinho pra fazer. É tudo igual. Só que ele é bem mais fácil. É só crafter. Então, por isso que eu não explico o Refined. Eu normalmente vou pro applied, porque ele é mais complexo. Mas se você não quiser essa complexidade de canal... Ah, não, Fox, não tem paciência. Não entendi o negócio de canal. Esquece, galera. Vai pro Refined. É mais fácil. Garanto pra vocês que vocês vão ter o mesmo sistema, com as mesmas funcionalidades. E você não vai ter que se preocupar com o canal. E você vai conseguir fazer tudo o que o applied faz. Pode ir tranquilo. Mais show. E hoje? Como eu tava dizendo, eu gosto do applied. Eu uso porque eu acho bonito o applied. E eu gosto de coisa mais complexa, porque traz conteúdo pros meus vídeos também. É mais por causa disso. Além de eu achar mais bonito, né? Basicamente, o que tá faltando aqui pra eu começar a destravar, são os processadores. Porque tudo que você vai olhar do applied, você vai olhar lá. Aí você vai olhar aqui. O MEPatter Provider. Usa a Formation Core, que usa. Processador. Processador. Ah, o Molecular Assembly. Processador. Ah, HD. Processador. Ah, não sei o que. Processador. Mano, qualquer coisa do applied que você vai fazer, eu vou usar processador. Então, o processador é a primeira coisa que você quer automatizar. Porque é muito chato fazer ele. A gente tava usando isso aqui, não tava? É um saco. Eu sei que vocês não estavam vendo no vídeo. Porque a galera da live viu. No vídeo eu corto. Aí fica legal. Mas é chato. É muito chato de fazer. Então, a ideia é fazer uma fábrica de processadores. Inclusive, eu já fiz mais quatro aqui do Advanced Scriber. Justamente pra gente fazer essa fábrica. Na fábrica, eu deixo um Scriber dedicado pra fazer cada coisa. É um pra fazer o Logic. É um pra fazer o Calculation. É um pra fazer o Engineering. É um pra fazer o de Silicon. E um pra montar tudo. Então, são cinco no total. E a gente gerencia isso de uma forma que eu jogo as coisas em um baú. Então, eu vou jogar lá. Eu quero fazer um Logic. Num baú, eu vou jogar lá um ouro, uma Redstone e um Silicon. Ele vai processar, distribuir e fazer tudo automático. Ah, mas eu quero fazer dez Logic. Um Engineering e três Calculation. Ele vai pegar lá. Jogar dez ouro. Vai jogar um diamante. Vai jogar três cristal. Vai jogar quatorze Redstone. E vai jogar quatorze Silicon. E ele vai transformar tudo. E vai transformar nesses processadores que eu falei. É um baú só. A fábrica se gerencia sozinha. E vai jogar cada coisa por um lado. Então, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem. O que a gente vai usar? Ah, basicamente, eu vou usar os Advanced Describer. E eu vou usar o XNet pra gerenciar isso. E eu vou fazer isso dentro de uma Compact Machine. Que é outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês que eu não mostrei ainda. Pra quem viu a série No Factory 2, vocês viram que eu usei bastante Compact Machine. Imagina, inclusive, a fábrica de processadores eu fiz lá dentro. E aqui, eu vou seguir essa mesma ideia. Porque alguma coisa, tipo uma fábrica, às vezes com um efeito muito específico. Eu gosto de esconder ela. No caso da fábrica de processadores, principalmente a gente usando o Advanced Describer. Que ele não tem muita coisa visual. Ela fica feia. E eu preciso passar muito cabo. Então, dentro da Compact Machine, eu posso passar cabo à vontade. Eu não preciso me preocupar com isso, nem nada. Pra mim, é mais fácil. Vamos lá. Eu vou fazer a Compact Machine aqui. Acho que a de ferro é o suficiente. Então, a gente faz um bloco de ferro. A gente faz esses caras aqui. Que, basicamente, é polish de deepslate. Bem de boa de fazer. Tá bem facinho de fazer a Compact Machine. Aê! Agora sim, a gente faz isso aqui. E eu preciso fazer também... Deixa eu pegar o mod da Compact Machine. Eu preciso fazer o Game Boy aqui. Parece um Game Boy. Antigão, não parece? Esse aqui é o que a gente usa pra entrada da Compact Machine. A gente faz ele aqui. Beleza. O que é a Compact Machine? Basicamente, a Compact Machine é como se fosse uma... Uma salinha, pequenininha, que a gente vai conseguir fazer as coisas. Na prática, galera, é uma dimensão que tem os... Ele define umas áreas com bloco inquebrável que você consegue construir dentro dele. Dá pra sair desse bloco? Dá. Tem algumas técnicas pra sair dele. E você consegue explorar a dimensão. Mas é uma dimensão. E é a mesma dimensão, tá? Então, se você coloca 10 Compact Machine, vão ser 10 Compact Machine em lugares diferentes. Ele tem umas funções diferentes. Tipo assim, se a gente carregar a chunk principal lá, ele carrega a chunk dentro da Compact Machine também. Isso é legal. Mas fora isso, não tem nada de muito diferente. É só uma dimensão de void em algum lugar aí que os caras criaram e fizeram esse esquema de Compact Machine. Show. E conceitualmente, o que é o mod também? O mod é meio que uma máquina. E você consegue fazer uma máquina dentro de um bloco. E você consegue pôr qualquer função nele. Inclusive, tem algumas interfaces que você consegue passar energia, você consegue passar item, você consegue passar fluido. Então, a face do bloco do lado de fora vira uma interface com tubo, essas coisas. Eu, particularmente, não gosto de usar essas interfaces porque elas acabam bugando de vez em quando. Então, eu evito fazer isso. O que eu costumo fazer é usar sistema de energia wireless e usar sistema de transferência de item wireless. O que é o sistema de transferência de item wireless? Enderchest. O que é o sistema de energia wireless? No caso aqui, o que a gente tá usando no momento é esse cara aqui, que é o Dimension ao Céu, que é o que a gente vai continuar usando. Então, eu vou colocar essa máquina... Eu acho que eu vou deixar as Compact Machines aqui em cima. Acho que eu vou deixá-la aqui. E essa aqui vai ser minha fábrica de processadores. É importante eu colocar uma plaquinha pra gente lembrar o que é. Então, deixa eu fazer uma sign. Fábrica de processadores. Ok, aí a gente vai lembrar disso aqui. Vamos lá. O que eu preciso pra essa fábrica? Todos os Scribers, inclusive esse aqui. Então, a gente pode tirar isso aqui daqui. Eu posso até mover essa máquina daqui. Deixa aí por enquanto. Depois a gente move. Deixa um buraco aí mesmo. Vou precisar desses caras aqui. Eu preciso de um molde de cada um. Não tem como fugir disso. Esse baú eu posso jogar fora, mas eu vou usar, no caso, esse baú aqui. Vou pegar um outro baú. Eu vou precisar de algumas coisas do Xnet. Inclusive, um controller do Xnet. E, além disso, eu preciso de alguns cabinhos do Xnet também. Então, vamos fazer... São cinco. Eu vou fazer mais cinco desse aqui. Deixa três, porque tem algumas que eu tenho que entrar por cima e por baixo. Na verdade, eu acho que eu vou precisar de mais cabo. Então, eu acho que vai dar, vai dar, vai dar. Acho que esses mais três vai dar. Esses cabinhos aqui também pra gente conectar. E a gente precisa... Eu vou fazer um Energy Cube. E também uma Dimensional Sal Extra. Beleza. Então, tá aqui. A gente tem o Energy Cube. Vamos pra cá. Uma coisa importante da gente saber também, em relação aqui ao Compact Machine. Se você quiser mudar seu Spawn Point quando você entra na Compact Machine, você pega seu Game Boyzinho na mão, segura Shift e clica. E ele sete o Spawn Point. Então, a gente vai lembrar que nosso Spawn Point tá nesse ponto aqui. Agora, no ponto contrário, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Colocando o nosso Energy Cube. Eu vou colocar uma Dimensional Cell. Ela tá linkada com aquela primeira Dimensional Cell nossa. Então, a gente puxa aqui. Dá um Alt nisso aqui. Vamos desconfigurar toda essa coisa aqui. Começando a receber energia por cima. E vamos colocar pra baixo e pro lado pra mandar energia. Vamos colocar aqui nossa Controller XNet, que já vai receber energia direto. E aqui nesse ponto... Vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco máquinas. É proposital, tá? Eu deixei um pra trás, um bloco pra trás, um pra baixo. Propositalmente pra gente passar os cabos. Eu não lembro exatamente como que eu vou ter que passar, mas eu lembro que eu vou ter que passar. Então, a gente vai colocar aqui e aqui. Pelo menos pra começar um cabo de cada desse aqui. Eu acho que dá pra fazer com um só. Mas, às vezes, vale mais a pena passar dois. Porque, senão, a gente vai ter que ficar gerenciando muito canal diferente do... Do XNet, entendeu? Então, às vezes, não vale tanto a pena. Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente pode fazer até aqui assim. Precisa colocar dois baús. Um de entrada e um de saída. Esses caras aqui vão ser substituídos por baús do... Acho que eu já vou fazer, na real. Vê se é baú, baú. A gente vai fazer baú do Ender Chest. Então, no caso aqui, a gente precisa de um baú branco, branco, branco. Nossa, eu tô sem... Tô sem lã, velho. Eu preciso de uma... Mano, eu preciso de alguma coisa pra formar lã urgente. E couro também, porque eu tô sem couro também. Delícia. E eu tô sem Ender Peel também. Tem nada, resumindo. Tem nada. Vou arrumar esse negócio aqui. Beleza, conseguimos itens aqui em umas trocas com os Piglins. Então, a gente tem aqui pra fazer mais duas bolsas. A gente consegue fazer mais duas bolsas. Pá, pá. Vamos fazer três bolsinhos. Um, dois, três. E no caso aqui, a gente vai deixar um branco mesmo. E os outros dois, a gente precisa que eles sejam de alguma cor específica. Que seja diferente de quem já tem. O que a gente já tem aqui? A gente tem o primeiro vermelho e o primeiro roxo. Eu vou fazer roxo, roxo, roxo nesse aqui. Mentira, eu fiz roxo, vermelho e roxo. Porque aí eu sei que é algo que eu não vou usar, provavelmente. Porque se usar esses bolsos específicos é procurar coisa, é mó ruim. Show. Então, um deles, eles vão ficar... Um deles vai ficar aqui. Porque eu vou ter que colocar um interface nele. Então, podemos deixar ele aqui já. Esse aqui é meu sistema de transferência lá. Lembra que eu falei que ia ter? Então, é ele. E o outro vai lá pra dentro. Então, a gente já vai lá pra Compact Machine. E vem aqui pra dentro. Então, a gente põe aqui e aqui. Ótimo. A gente já conectou todos os cabos que, teoricamente, a gente precisa. Talvez a gente vai precisar de mais alguns. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse primeiro aqui pra Scriber. Esse aqui pra Logic. Esse aqui pra Calculation. Esse aqui pra Engineering. E o primeiro é pra Silicon. Vamos lá. Agora a gente precisa começar a configurar as entradas e saídas desse negócio aqui. Primeiro de tudo, a gente vai criar um canal pra energia. Então, o canal de energia, a gente vai dar um insert aqui. E a gente vai dar Extraction pra todos os outros Scribers. Beleza. Então, a gente tem energia saindo aqui do Energy Cube e abastecendo todos esses caras aqui. Então, a gente sabe que eles vão funcionar. Depois, a gente vai criar o primeiro canal de itens. Acho que eu vou trabalhar com dois canais de itens. Deve ser o suficiente. A gente vai criar o primeiro. E vamos criar um segundo aqui já. Dois de item. Tá? É o seguinte. Esse primeiro de item, vamos fazer o seguinte. Vamos transferir os itens da entrada pros negócios. Então, os itens vão ser tirados da entrada e vão ser inseridos nos primeiros quatro Scribers. Então, é inserido aqui, aqui, aqui e aqui. É, precisa de... eu posso colocar Stack e Order aqui. Precisa de Filtro. Ó, esses caras aqui são esses caras aqui. Não precisa de Filtro, porque esse Scriber, quando ele tá com o Silicon, é com o Scriber Press aqui, ele não aceita outro item. Eu posso tentar jogar o que eu quiser aqui. Não vai aceitar. A única coisa que ele vai aceitar é Silicone. Silício, desculpa. Ele vai aceitar Silício. Porque é a presença de Silício. Então, não adianta tentar jogar outra coisa. Por isso que não precisa de Filtro esse primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Eu acho que nesse canal aqui, eu vou fazer uma outra coisa também. Eu vou extrair esse cara aqui, ó. E inserir isso aqui. Pra isso... Su, 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 su... Pra isso... Eu... Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Esse aqui, ele vai voltar os itens desse último Scriber, quando estiver pronto, pra esse cara aqui. Precisa de Filtro? Eu acho... Acho que não também. Porque o que sair daqui não vai conseguir entrar nesses caras. A gente vai conseguir entrar aqui. Porém, o que sair daqui consegue entrar aqui. Então, o que eu posso fazer pra não usar Filtro, é aumentar a prioridade dos Scribers. Porque ele vai tentar primeiro entrar nos Scribers, e depois ele vai pro baú. Como ele vai entrar nos Scribers? Não, na verdade, não. Na verdade, eu preciso de Filtro. Porque se, de repente, eu mando mais de um pack, vai dar pau. Ele vai mandar direto de um pro outro e vai voltar pro sistema. Então, a gente vai precisar de um Filtro, pra garantir que os itens primários não vão entrar no baú de retorno. Então, eu vou pegar os itens lá. É, só uma coisa aqui que eu fiz errado. Tá tudo errado isso aqui. Isso aqui é Extraction, porque esses todos são Insertion. Não sei o que eu fiz tudo errado. Vamos acertar isso aqui. Tô muito confuso com esses negócios do Xnet aí, ultimamente. Já é fora de prática, tá? Acertamos a energia e vamos lá. Aqui, ó, no Insertion, eu vou colocar um Filtro com todos os itens. Porque são só esses itens que a gente vai mandar. Não vai mandar nada além disso. A gente vai mandar Silício, Headstone, Ouro, Quartzo e Diamante. Só que a gente colocou aqui, eu tenho que colocar uma Blacklist. Porque esses itens, eles nunca podem entrar nesse cara aqui, nesse Render Chess. Porque esse aqui é o Render Chess de retorno. A única coisa que vai entrar aqui são os processadores. Então, beleza. A gente colocou os itens. Teoricamente, se eu jogar aqui agora, ele já vai começar a distribuir nesses caras. Porém, ele não vai tirar. E é aí que entra o outro cara desse. Esse outro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os itens das máquinas e jogar os itens pra esse cara aqui, basicamente. E também, ele vai tirar o item daqui. Então, vamos lá. Ele vai extrair esse item aqui. O único item que ele vai extrair daqui é Headstone, nesse caso. Porque os outros ele vai extrair pelo outro. Então, aqui é só Headstone. Lembra do baú de entrada? Vai entrar aqueles quatro itens. Esses quatro itens vão sair aqui. Falando nisso, uma das coisas que não pode extrair aqui é Headstone. Aqui a gente não pode extrair Headstone. Vai extrair tudo que não é Headstone. E daqui, a gente vai extrair de todos esses. E inserir nesse cara aqui. Então, tudo é extraído daqui. Inserido nesse Scriber. Como é que vai funcionar? Eu acho que vai funcionar, quer dizer. Será que vai funcionar? Eu acho que só desse jeito vai. E desse jeito, assim, como eu tô usando dois canais, eu não preciso usar mais de um conector em cada um. Dá pra fazer com o canal só? Dá. Mas aí você vai ter que fazer o seguinte. Você vem aqui, ó. Vamos supor, você coloca um outro. Ai, cara, você tem um problema assim. Tem um problema assim, lembrei. Apesar que esse aqui talvez não tenha esse problema. No Scriber do Applied padrão, você tem que entrar pela face certa. Esse aqui acho que não tem problema. Por isso que eu posso usar um cabo só. Tenho quase certeza disso. É verdade. Vamos testar? Vamos testar. Então, vamos lá. Deixa eu jogar... Deixa eu pegar mais itens lá. Porque depois que a gente desenvolve o negócio, o negócio é testar. Então, vamos lá. Primeiro vamos testar um logic. Joga tudo isso aqui aqui. Tá fazendo aqui. Tá fazendo aqui. Beleza. E fez aqui. Ok. E vai jogar pra cá. Beleza, certinho. Se eu fizer um do outro... Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. A redstone já tá aqui. Beleza. Perfeito. Já vamos jogar o diamante aqui também. O diamante aqui também. Tranquilaço. Funcionou benzinho. Agora que vem o teste maior. Se eu pegar, tipo, dois desse... Um desse... Cinco... Quatro desse... Dois desse... Pronto. Vai. Aí. Aí. Foi bom. Aí eu vou jogar sete... Onze... Treze. Acertei até no número, certo? Se a gente jogar tudo isso de uma vez aqui no sistema, o que vai acontecer? Tá jogando aqui. Jogou lá. Jogou aqui. Jogou aqui. Aparentemente tá tudo funcionando perfeitamente. Bem de boas, na real. É o que eu falei, parece muito difícil uma fábrica de processadores, mas não é. Ela é tranquilaça de fazer, na real. Tá funcionando, cara. Eu já tô convencido que isso aqui tá ok. Sabe? O que que precisa? Acelerar as coisas. Principalmente, se você quiser acelerar alguma coisa, o foco é esse scriber aqui. Ah, eu só quero acelerar um e tal. Esse aqui é o cara. Porque ele é o que vai trabalhar mais. Porque toda vez que você vai mandar um monte de processador, esse cara vai trabalhar. E esse aqui também. Porque eles trabalham nos três, enquanto os outros trabalham em paralelo. Porém, se você quiser fazer um monte de processador, vamos supor, do Logic, que é o que mais usa. Se eu acelerar só esse, não funciona também. Porque ele vai ficar lento por causa disso. Então, o ideal é acelerar tudo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar fazer aqui. Eu já... Eu vou usar a máquina, né, velho? Já tá funcionando. Olha que delícia. É só fazer assim, ó. Manda fazer 10 desse cara aqui. Ah, mas o Fax, como é que você vai mandar fazer, velho? Não tá lá. A gente não pôs o baú aqui, ó. A gente joga aqui, ó. É. Lembra da lógica que eu falei do negócio da Compact Machine carregar? Ah, é, não funciona. Pelo jeito, eu vou ter que carregar... Eu vou ter que forçar o carregamento da Chunk dentro da Compact Machine, senão ela não vai funcionar. Vamos vir aqui. É, no caso, eu vou usar esse cara aqui. Vamos pôr essa Chunk e carregar ela. Agora vai funcionar. Teoricamente, é pra começar a voltar os processadores aqui. Só confirmar. Ah, tá voltando. Beleza, agora tá funcionando. Tem que deixar a Chunk carregada, tá? Pelo que eu lembro, era... Funcionava isso no .16, cara. É, você carregava a Chunk da base da máquina e ele carregava a Chunk lá dentro. Vamos fazer aqui a Acceleration Kart. Eu tenho aqui 5 já. Quanto que a gente precisa? São 5 pra cada máquina. Então, um total de 25. Aí, a gente coloca aqui os... Coisinhas aqui. Beleza. Colocamos aqui os... Acceleration Kart. Agora, ó. Vai voar esse negócio aqui. Vai ser bem mais tranquilo. Ah, mas o Nofax tá fazendo tudo isso aí, mas não tá automático ainda. Não tá. Não tá automático o sistema, concordo. Só tá voltando, não tá vindo. Onde é que eu vou fazer a automação disso? Lá naquele baúzinho que a gente fez. O que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer um novo desse cara aqui, ó. Pattern Provider. Então, vamos lá. Aquele cara que a gente sempre precisa. Então, a gente faz um dele. Pega um cabo também. Cable. Aí, vocês vão me falar, onde é que você vai pôr isso, cara? Você tem 5 máquinas e você só fez 1. É, então. Só fiz 1. Por quê? Porque eu não preciso pôr na máquina. Eu posso pôr no baú. O que alimenta as máquinas? Essa é a grande sacada do Applied. Então, a gente vem aqui e coloca ele aqui, ó. E a gente coloca esse cara aqui. Aí, vocês vão me falar, mas como é que eu vou fazer a receita? É um pouquinho mais complexo que isso. Isso aqui é importante a gente entender como que é o conceito da parte de pattern de processo do Applied. Se você entender esse conceito, você vai conseguir automatizar qualquer coisa que der, né? Você vai entender como automatizar qualquer coisa. Melhorando, né? Vamos fazer mais um pattern aqui, porque eu tô sem. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Como é que eu automatizo isso, então? Em receitas normais, se você for fazer uma receita de processo, você vai pelo básico. Que nem essa aqui. A gente fez o do vidro. Uma areia vira um vidro. Beleza. Só que o sistema, ele não entende que isso aqui é uma fornalha. Ele tá entendendo que se ele jogar um item ali, ele vai virar vidro, porque você falou pra ele. Então, se eu quiser transformar direto os itens em um processador, o sistema não liga. O sistema não tá nem aí. O sistema entende o seguinte. Ele entende o seguinte. Você tá me falando, quando você tá fazendo esse pattern, que se eu pegar os itens daqui do lado esquerdo e jogar nesse lugar que você tá falando pra mim, em algum momento eu vou receber de volta isso que você tá falando pra mim, que tá do lado esquerdo. É isso que o sistema entende. Isso é o encoding de pattern. Nada mais é do que isso. Ele não entende qual máquina é. Ele não sabe o que que é. Então, pouco importa pra ele. O importante é que se eu jogar isso aqui onde você tá me falando, eu vou receber isso aqui. É isso que o sistema entende. E é isso que a gente vai fazer. Então, lá na minha fábrica, o que acontece? Se eu pegar ouro, um bloquinho de ouro, um lingotizinho de ouro, uma redstone e um silício, e jogar naquele meu baú, em algum momento ele vai ser processado na minha fábrica e ele vai receber de volta um logic processor. É isso. O meu sistema precisa saber disso. Sistema, joga esses itens aqui que você vai receber isso. É isso que o sistema precisa entender. Aí a gente muda isso aqui pra calculation e muda aquilo ali pra cristal. E pum. E depois muda isso aqui pra diamante. E muda isso aqui pro processo de engineering. Beleza. Peguei esses três. Joguei aqui, ó. Porque é aqui que o meu sistema tem que jogar. É aqui. Você joga os itens aqui, sistema. E você vai receber de volta. Como que ele vai receber de volta? Por aqui. Não tem... Pro sistema também não importa como ele vai receber. Ele só tem que receber de volta. Então, você manda e ele entende e espera receber isso de volta. É isso que você precisa entender. Se você entender esse conceito, você vai conseguir automatizar qualquer coisa. Que seja possível automatizar, obviamente, né? Beleza? A gente colocou aqui. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui pra craftar. É... Se eu apertar com o scroll do mouse, galera. Em receita que tem aqui, ó. Tem até um maisinho. Não tinha antes. Agora tem um maisinho. Isso é legal. É só apertar com o scroll do mouse que você vai conseguir acessar mesmo que tenha item no sistema. Isso não tava funcionando 1.16. Tava bugando. Mas, querendo. Se eu quiser mandar agora fazer quatro processadores... Ele vai começar a fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele jogou lá. Os itens foram puxados, se eu não me engano, já. E já já tá chegando os processadores. Viu? E o sistema entende. Quando ele receber os quatro, a receita já acaba. É isso. Isso é a fábrica de processadores. É assim que a gente automatiza. Vai parar por aí, meu Fax? Na verdade, não. Na verdade, eu vou automatizar esse cara aqui também. Porque isso aqui é importante automatizar. Tem muita crafting nesse cara aqui. E é legal ter essa máquina com o AE2 Stings. É bem legal. E, galera. Só uma coisa. Se você estiver jogando um modpack que não tem o AE2 Stings e você quer automatizar também a fábrica de processadores e só tem o Applied, dá pra fazer. Não é difícil. Dá uma olhada no vídeo de No Factory 2 que eu mostrei e eu fiz uma fábrica de processadores com os subscribers do AE2. Só do Applied mesmo. Entendeu? É... Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tá configurado pra receber energia essa máquina. Ok. Tá. Uma coisa legal do AE2 Stings é o seguinte. Se a máquina do AE2 Stings entender e estiver encostada em uma máquina do Applied... Vou mostrar um negócio pra vocês. Você não precisa arrumar um sistema de retorno. Então, essa máquina aqui, se vocês olharem, eu não tô jogando os itens pelo Xnet dela. Ele só tá recebendo energia. Mas, mesmo assim, se eu jogar isso aqui, ó... Ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque o próprio mod, quando ele tá encostado no sistema, ele lança os negócios do sistema quando tá pronto. Isso ajuda, porque eu não preciso ter um sistema de retorno. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou automatizar algumas receitas. Então, a gente vai fazer... Na verdade, eu já vou automatizar o Provider. Já tá automático, na real, né? Não tá automático a Crafting Table. Lembra que eu falei da Crafting Table? A gente vai ter que automatizar de novo. Inclusive, eu devo ter que fazer outro desse Provider aqui pra cá. Tá? Vamos automatizar a Crafting Table mesmo. Porque ali tem uma receita pra isso. Lembrando que a Crafting Table é receita de Crafting Table. Então, é só colocar aqui. Agora, quando meus processadores estão automáticos, o Provider tá 100% automático. Porque você consegue craftar qualquer coisa que tem aqui, ó. Isso aqui é craftável. Isso aqui é craftável. Isso aqui... A gente coleta, né? Tem itens que a gente coleta. Tipo quartos. Quartos é de minerável. Então, você tem que coletar ele e ter no sistema. Certos quartos tem que ter no sistema. Iron tem que ter no sistema. Madeira, no caso, tem que ter no sistema. Dá pra fazer algumas máquinas de Crash. Mas, normalmente, eu vou farmar ela. Não tenho ainda, né? Mas eu vou ter em algum momento. Mas eu tenho madeira bruta no sistema. Vamos fazer. O sistema fez aqui. Vamos transformar nesse aqui, que eu acho mais bito. Colocar aqui. Eu tenho que lembrar, tomar cuidado com os canais. Então, vamos dar uma olhada nos nossos canaisitos. A gente tá usando sete canais. É, porque eu usei mais dois, né? Eu pus essa máquina e aquela máquina aqui. Essa aqui não usa canal. O Scriber não usa canal. Ok. A gente vai colocar a receitinha aqui. O que a gente vai automatizar nesse negócio aqui? Primeiro... Putz, cara. Eu vou ter que automatizar isso aqui também. Onde que eu... Isso aqui eu acho muito feio, essa máquina. Na moral. Máquina horrorosa. Eu vou colocar ela aqui. Eu vou ter que fazer mais um provider pra ela também. Vamos colocar o provider aqui. Então, a primeira coisa... Ah, acabou. Acabou os canais. Agora, se eu colocar qualquer máquina nesse cabo aqui, ele vai desconectar. Tá? Então, fique ligado com isso. É isso que acontece. Ela desconecta a máquina mais longe do cabo. A que tá mais longe da central. Deixa eu fazer primeiro a receita. Que vai ser uma receita de processo. Dessa aqui. Hum, eu preciso ligar isso aqui. Ligar a energia desse negócio também. Energia é fácil. Energia não gasta canal. Beleza. Ele energizou. Só que essa máquina aqui especificamente... Ah, mano. Eu não preciso fazer isso, velho. Eu sou burro. Eu posso ligar a energia pelo próprio Xnet aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro Xnet. A gente vai entrar com a energia nesse cara. A gente vai extrair os itens desse cara também. Então... Tá vendo ali? Bonitinho. A gente vai pegar esse cara aqui e pegar... Quartz. Então, naquela máquina, a gente vai transformar isso nisso. Belezinha? A gente vai pôr ela aqui. E agora que a gente automatizou esse cara, a primeira coisa que eu quero automatizar de receita de processo é justamente este com redstone com quartzo do Nether. E a gente consegue Flux. Flux Dust. A gente consegue duas Flux Dust ou uma Flux Dust só? Eu nunca lembro, mano. Só confirmar aqui se é uma ou duas. Eu acho que mudou. Acho que é uma só agora. Não é duas mesmo. Então, a gente coloca duas aqui. É importante deixar a quantidade correta também, porque ele vai calcular os itens da maneira correta. Então, isso aqui vai ser a primeira receita que a gente automatiza aqui. Muito bom. Eu vou ter que fazer outro Provider, porque a gente precisa de mais receita da Crafting. Esse Provider eu vou colocar aqui por enquanto. Isso aqui... No lugar errado. Isso aqui, apesar de não usar dado, ele passa dado por ele, né? Qualquer máquina do Applied passa oito dados. Então, se você jogar um cabo de 32 numa máquina, a partir daquela máquina, ela vai passar oito pra frente. Entendeu? Se estiver tudo livre. Se você tentar passar um 32 na máquina e pôr mais 32, não vai. Só vai oito pra frente. Então, a máquina é oito que ela passa. Sempre olhando da central pra frente, pra você entender de onde vai os canais pra onde. O fluxo de canal do rolê. Então, a gente vai pôr mais um. Lembrando que isso aqui eu vou mudar daqui depois também. Isso aqui é temporário. Eu vou ter que fazer agora as sementinhas. A gente vai pegar a areia. A receita de Crafting Table, no caso. A areia com isso, pra gente fazer a sementinha de Flux. E a areia... A outra Flux Dust. A outra Quartz Dust, né? Coloca esses dois aqui. E agora a gente vai pra receita de processo. A gente vai fazer essa sementinha. Dessa aqui vai ser uma sementinha. Vai virar um quartzo desse aqui. Uns certos quartzo desse aqui. E eu nem sei se precisa mais fazer isso, sabe? Mas, se a gente quiser, é aqui que faz. E a mesma coisa. Uma sementinha dessa. Uh, ele não recebe energia. Ó, é importante aqui, ó. Isso aqui não tá recebendo energia. Tem que ser pelo cabo do Applied mesmo. Tem que ser o cabinho do Applied pra ele receber energia. Então aqui, beleza. A gente pega a sementinha aqui. Uma dessa vira um Flux desse. Esse aqui é bem importante. Porque esse Flux aqui a gente vai usar bastante daqui pra frente. Pra automatizar algumas coisas, entendeu? Muito bom. E basicamente é isso, cara. Daqui pra frente, a gente consegue ir automatizando essas receitas do Applied. Inclusive, eu vou automatizar os patterns e tudo mais. Dessa forma. E daqui pra frente, a base vai ficar inteira automática daqui a pouco. E galera, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Um vídeo mais de automação. Fábrica de processadores. Se você quiser mexer com o Applied, vai ter que ter. Senão você vai ficar sofrendo a vida inteira. Meu conselho é faça. Se você tá mexendo com um sistema desse e você quer avançar, é porque você tá querendo automatizar. Então começa automatizando a fábrica de processadores. É um processo um pouco mais complexo, mas vale a pena. É divertido. E é muito bom pra você aprender os conceitos disso aí. E também automatiza essa outra parte aqui do... Da Growth Chamber. Se você não tiver esse mod do E2 Steam, esse aqui é mais complexo de automatizar. Principalmente se você for usar só o Applied. Existem outras formas de fazer esses negócios. Principalmente se você quiser crescer a sementinha, você pode usar Enrichment Chamber. Se você tiver o mecanismo. É um bom método de converter isso aí. Pra fazer o Flux, é mais chatinho. Mas tem que dar um jeito. Aí se vocês quiserem, Nono Factory 2, tem isso aí, automatizei. Utilizando a Growth Chamber também do Applied. Isso não mudou isso daqui de lá pra cá, entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, se querem deixar o like, não se querem compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, faloué. Fui! Tchau, tchau.